Olá, hoje a proposta é um maiô infantil, uma peça inteiriça. Aqui coloquei 100 pontos, iniciando com linha de outra cor, um fio de separação, e eu vou trabalhar com dois fios de linha industrial 230, na regulagem 5. Faço seis carreiras, coloco pontos em suspenso no lado esquerdo. A metade seria aqui. Além da metade, eu elevo 10 agulhas. Então, eu tenho 50 pontos até a metade. Elevo mais 10 do lado direito, agora no início, pra nós fazermos um arredondado. Carro em suspenso. Como eu estou com regulagem baixa, o que 5 é uma regulagem mais fechada, pra essa peça não ficar transparente. Então, eu uso pesos também. E controlo pra ver se não tem nenhuma agulha falhando. Vou pra esquerda, passo o fio por baixo da última agulha, pra não ter furinho. direita, elevo seis, vou pra esquerda, passo o fio por baixo. Vou elevando de seis em seis, pra ele ter o arredondado. Essa é a parte traseira, nós começamos de trás pra frente. Elevo seis agulhas, passo o fio por baixo, pra não ter furinho. Fiz elevações aqui, agora preciso fazer no lado esquerdo também. Então, levo o carro pra lá, tirando do suspenso. Suspenso, elevo a metade na direita e mais dez. Cabo em suspenso novamente. Vou fazer elevação agora no lado esquerdo. Tiro do suspenso e vou pra direita. Note que aqui, enquanto eu fazia essas elevações, o contador marcou. Mas o que vale mesmo o real, não são essas elevações, e sim o central. Então, foram feitas seis carreiras e mais duas. Deixando, então, o contador com oito carreiras a partir daqui. Vou trabalhar o comprimento que eu queira. Aqui é a parte traseira. Nós vamos precisar fazer também um controle de altura. Ela não chega até a cava. Você faz a altura que você determinou, que a cliente determinou. Pode ser feito, caso a criança seja um pouquinho maior, caso a peça seja pra uma pessoa maior. Pode ser feito também algumas diminuições pra contorno da cintura. Essa vai ser reta. Então, sigo fazendo até o comprimento da cava da perna. Cuidando pra que as agulhas trabalhem. Em 20 carreiras, cheguei na altura da cava, da cava da perna. Remalho na lateral, três pontos. Isso também varia dependendo da linha que está sendo usada. Se você tem uma linha que não estique, a linha industrial, ela não cede. Ela é uma linha firme. Em comparação com outro tipo de fio que ele cede, você precisa mudar a estrutura desse trabalho. Se eu vou fazer com essa linha que estica, ela é uma linha sedosa, é uma linha que trabalha em todos os sentidos. No sentido da largura e no sentido do comprimento, esse modelo não vai poder ser feito com essa mesma quantia de agulhas. Então, dependendo do fio que você vai usar, se ele é um fio que estica, que trabalha, que ele é tipo um elástico, é uma forma. Se você vai trabalhar com fios que não cedem, que eles são firmes, é outro tipo de trabalho. Tudo varia dependendo do fio que você está usando. Duas carreiras. Com o transportador, vamos fazer diminuições na lateral de um ponto. Mas eu vou dar uma margem de dois pontos aqui, pra esse desenho da diminuição ficar também bem visível. Delicado e visível. Não na última agulha, faço a diminuição mais pra dentro. Sempre a cada duas carreiras, eu vou diminuir um ponto de cada lado. Até 54 carreiras, eu diminuo a cada duas carreiras de cada lado, um ponto. A partir daqui, eu vou diminuir a cada três carreiras. Então, faço a minha anotação pra não esquecer. Com 99 carreiras, eu tenho aqui em cima 30 pontos. Paro de diminuir e faço o fundilho. Então, anoto essa quantia de diminuições, essa quantia de pontos, também eu vou precisar ter para a parte da frente. Aqui, se eu quiser tirar em linha de outra cor ou remalhar e fazer a parte da frente em separado, também é possível. Eu vou fazer sem costura. Então, faço o fundilho e depois aumentos. Desmarco o contador de carreiras aqui pra contar carreiras no fundilho. 20 carreiras de fundilho. E agora, começo a aumentar. Então, zero marcador de carreiras também. A parte da frente, eu posso fazê-la na mesma curvatura que a parte das costas. Então, eu já tenho as diminuições que foram feitas. Aqui, eu vou fazer aumentos iguais. Ou eu posso fazê-la mais cavada. Isso depende da idade da criança e também da vontade da mãe. A cliente que decide se quer mais cavada ou menos. Cheguei em 80 carreiras. A hora de fazer esse aumento de três pontos. Que nós remalhamos no lado de cá. Aumento três de uma vez só. Primeiramente, de um lado. Enrolando e depois do outro. Agora, seguir reto. A partir daqui, seguir reto até o início da cava ou o início do decote. Como essa, eu vou fazer o decote começando junto com a cava. Chego lá simplesmente tecendo reto. Cheguei em 104 carreiras. Hora de fazer o decote e a cava. Remalho sete pontos pra cava. Remalho sete pontos pra cava. Pro decote eu tenho a opção de remalhar também a base dele ou deixá-lo pra remalhar todos os pontos depois ou tirar em linha de outra cor. Então, existem várias possibilidades. Está bem distribuído metade com metade e levo o lado esquerdo carro em suspenso. Aqui na base do decote também eu vou deixar seis agulhas para a base. Quando eu venho pra esquerda, posso diminuir os pontos com transportador, diminuo ou elevo. Também é uma opção. A largura dos pontos é variável. Você pode ir diminuindo até chegar em poucos pontos ou em três pontos pra fazer a alça. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 14 pontos que foram elevados pro arredondado. Cheguei com nove agulhas. Paro de elevar no lado do decote, só continuo diminuindo no lado da cava. Até eu chegar em cinco agulhas. Eu prefiro uma alça mais larga pra segurar melhor no pescoço. Aqui com cinco pontos, cheguei em 36 carreiras. Vou começar o cordonê. Um cordonê que se enrole. Portanto, coloco a primeira parte acionada. Ele trabalha uma carreira, a outra não. E vou fazer o comprimento pra envolver o pescoço e dar um laço. Fazendo o lado esquerdo. Baixo metade dos pontos e mais seis agulhas pro decote. Pra ter a base do decote da mesma forma que fizemos no lado direito. Estou na direita e levo pro decote. E também já faço a diminuição aqui... De um ponto. Vou repetir o mesmo processo que foi feito no lado direito. Elevo aqui até 14 agulhas. E depois, continuo até sobrarem cinco no centro pra fazer o cadarço. O cadarço ficou razoável. Uma espessura boa. Com cinco agulhas. Com três, ele ficaria muito fininho. Por causa da linha que eu estou usando. Se for uma linha mais grossa do que essa, ou forem três fios... Podem ser deixadas também três agulhas, que lhe fica muito bom. Para a parte da frente, vou colocar as alcinhas até o início do cordonê. Parte do decote vai ter um acabamento bem fininho. Mas, aqui também, dependendo do tamanho da criança, poderia ser feito um babadinho. Colocado o babadinho somente nessa parte do decote. Poderia ser feito barra dupla. Poderia ser feito qualquer outro. Até crochê ficaria bonitinho aqui. Mas, eu vou fazer esse acabamento mais simples ainda. Então, recoloco as alcinhas até o cordonê. Elevo esses pontos todos. Menos quatro agulhas aqui no final. Coloco o carro em suspenso e aperto o primeiro parte. Vou pra esquerda. Diminuo um ponto. Venho pra direita. Baixo uma agulha. Percebe que aqui o fio não vai trabalhar essas agulhas quando eu venho da esquerda pra direita. Sempre que eu estou na esquerda, diminuo um ponto. Venho pra direita, baixo uma agulha. Assim, o acabamento enrola, ele se fecha e fica firme. Pra direita pra direita. Assim, vamos. O acabamento da perninha poderia ser da mesma forma que esse no decote. Que ele fica arredondadinho, fino e firme. Ou, como eu vou fazer essa, em duplo pra pôr um elástico. Duplo, porém, fininho, com seis carreiras apenas. Aqui, ao invés de tirar em linha de outra cor, eu vou apanhar as laçadas aqui embaixo. Colocar de volta pra máquina. E depois, remalhar. Fazer uma carreira e remalhar. Assim, ele não tem tanto problema se estourar o fio. Porque na costura, principalmente na perna, se você puxa demais o fio da costura, do acabamento, acaba estourando e perdendo pontos. Assim, desmanchando o acabamento. Já se for remalhado, é mais difícil estourar. Porque o remalhado, ele acompanha, ele não é tão apertado. Fazendo uma carreira em regulagem alta, ele fica mais assentado. Ele se molda melhor a perna, ao movimento. Então, coloco as laçadas novamente. Faço uma carreira em regulagem alta e remalho sem fio. Eu não gosto muito desse tipo de acabamento, assim, com o remalhado, pra todo tipo de trabalho. Por exemplo, um decote, eu não faria esse tipo aqui. Eu prefiro costurar a mão mesmo. Cava, a mesma coisa. Porém, cava de perna, eu acho que ele fica melhor do que simplesmente costurado. Mas também, se não quiser dessa forma, pode tirar em linha de outra cor aqui. E costurar normalmente, pra depois passar dentro dessa barra dupla um elástico bem fininho. Para o acabamento lateral, coloco quatro pontos. Quatro pontos, achando as laçadas, a partir daquele cadarço. Quatro pontos pra máquina. Aperto o primeiro, parte. Vou pra esquerda. Diminuo um ponto. Venho pra direita. O fio não trabalha nas agulhas. Coloco uma laçada, a próxima laçada, faço uma carreira. Na esquerda, diminuo um ponto. Ele fica idêntico a esse trabalho que foi feito no decote. Só que aqui, nós tínhamos os pontos colocados. E ia baixando, ao invés de apanhar a laçada, íamos baixando uma agulha de cada vez. Aqui, eu vou apanhando o ponto. Vou pra esquerda. Diminuo. Ele fica o acabamento igualzinho ao que foi feito no decote. Aqui na parte das costas, eu quero tirar a linha de outra cor. Então, coloquei todos os pontos pra máquina. Como nós tínhamos cem pontos antes, aqui eu encolhi alguns pra arredondar e firmar melhor o acabamento na parte traseira. De tempos em tempos, eu ia colocando agulhas, acumulando pontos. Esses pontos acumulados diminuem o acabamento atrás, a quantia de pontos atrás. Isso faz com que... Esse quer aparecer. Isso faz com que o acabamento fique mais juntinho. Dê uma franzida aqui e segure melhor a peça na pessoa. Essas agulhas todas vão vir pra suspenso agora. E eu vou trabalhar da mesma forma que o decote. Quatro pontos. Carro no H. Parte. Eu vou fazer a continuação. O mesmo trabalho que estava sendo feito ali. Só que agora, ao invés de apanhar o ponto, eu vou baixar. Estou na esquerda. Diminuo. Direita. Baixo o ponto. É o mesmo processo que fazíamos antes. Só que agora, com os pontos postos pra máquina. Eu não posso fazer toda a lateral assim, porque não tem como ela ficar esticada. Então, só aqui nessa parte, eu coloquei os pontos que foram o começo, eu coloquei pra máquina. Se não quer esse acabamento, também pode ser feito como na perninha. Uma barra dupla pra colocar elástico dentro ou deixar sem elástico. Aqui na altura da cava, eu vou fazer um cordonê pequenininho. Tipo uma alça, pra colocar, pra passar esse cadarço que nós temos aqui em cima. E fazer um trançado. Então, eu escolhi algumas posições. O cordonê vai passar por entre essas alças e vai firmar. Faço uma alça com 14 carreiras, também apertando o parte, pra ela ficar fechadinha. Fiz o comprimento, apanho o ponto novamente. E coloco nas mesmas agulhas. Arremato. Assim, eu tenho uma alcinha. que fica firme, só precisa ser limpado todos esses fios que tem por aqui. Daí, a criança consegue vestir, fica firme, fica preso e segura a parte de trás. Posso fazer outros pontos além desse na cava. Eu escolhi fazer embaixo duas partes na parte do início, onde nós colocamos o início dos pontos, e essa na cava. Assim, ela vai fazer um trançado. Então, aqui está o nosso maiozinho depois de pronto. Eu ainda não coloquei o elástico, porque eu queria medir com vocês. Pra medir, quando eu recebo uma peça, eu não meço na pessoa, eu meço numa peça que ela traga, que sirva, ou que ela diga, olha, aumente aqui mais um pouco, diminua, dependendo do tamanho da peça. Então, eu coloco uma peça que veio esticada, porque o maiô que ela trouxe era de tecido, um tecido, uma elanca. E essa elanca estica mais do que a lã. Então, eu estiquei ela na mesa o suficiente pra formar a peça, o desenho que ela queria. Então, pra conferir a medida da peça que eu fiz, eu também coloquei os alfinetes na alça, na cava, na lateral, pra medir. Assim, eu tenho a medida de 50 centímetros, que é o comprimento, é a partir do início do cordonê, até o fundilho. Até aqui, deu 50 centímetros. Eu trabalhei com dois fios de linha industrial. Se você muda a linha, vai ser outra quantia de carreiras. Se você tem uma linha mais grossa, três fios, por exemplo, vai ser outra medida que vai dar. Porque a regulagem também vai mudar. De busto, como não tem a parte traseira nesse modelo, de busto, aqui deu 33 centímetros de busto, a metade. A parte de trás, nesse modelo aqui, só foi até a calça. É um maiô frente única. Então, ele não tem a parte traseira. Eu não fiz os 80 centímetros, porque senão ela ficaria muito larga. Eu dei apenas 33. Mas, ela, na peça, também tinha essa mesma medida. A menina, em si, tem 80 centímetros de busto. E cava de perna, deu 40. Então, coloquei os alfinetes pra medir, tanto a peça que veio, quanto agora, pra conferir essa medida aqui. Como ela foi feita inteiriça, eu comecei por trás, colocando 100 pontos. E aqui na frente, também deu os 100 pontos. Fiz esses aumentos na lateral, pra ela ter a curvatura. 20 carreiras até o começo da cava, da perna. Fui fazendo diminuições a cada duas carreiras, até 34 carreiras. Depois, a cada três carreiras, eu diminuía um ponto, pra ela não ficar tão cavada. Pra ela sobrar aqui embaixo, uma quantia razoável de pontos, pra não ficar um fio dental, por exemplo. Porque não quer, não é o modelo pra essa menina. Aqui sobraram 30 pontos embaixo, fiz 20 carreiras de fundilho e comecei a aumentar. Como eu tinha diminuído pra cá, aqui eu aumentei. Fiz aumentos a cada três carreiras, até 46. E depois, a cada duas carreiras. Aumentei, cheguei em 100 pontos. Daqui pra cima, fiz 104 carreiras retas. E fiz a parte do decote e da cava. O comprimento do cordonê, é preciso que ele seja bem comprido, pra que ele transe atrás. Por isso, nós fizemos essas alças. Alças na lateral e alça na parte traseira. Assim, um modelo que pode ser posto elástico na perninha. Não quer com elástico, também daria pra fazer esse mesmo acabamento que foi feito em toda a borda. Em toda a lateral. Ok? Esse modelo é pra uma menina de nove anos. Ela é um pouquinho gordinha, mas não sigo idade. Eu sigo medidas. Certo? Sempre faz uma amostra pra reduzir a regulagem também. Porque, normalmente, a malha com dois fios, eu uso na seis. Na regulagem seis. Essa daqui eu fiz na cinco. Pra ela ficar mais apertada, não ficar transparente. Ok? Trabalhos assim, também podem ser feitos pra tamanho adulto. Esse mesmo modelo aqui, só aumentando quantia de pontos, quantia de cava de perna, quantia de comprimento, também serve para adulto. Essa é uma menina pré-adolescente. Pra crianças pequenas, eu não faço assim com as costas vazadas. Crianças de dois anos, três anos, cinco anos, eu costumo fazer a frente e as costas igual. Daí, eu começo e tem costura embaixo. Ou, começo com linha de outra cor numa parte, desço, faço o comprimento e depois recoloco pra fazer igualzinho. Parte das costas e da frente com decote assim e com alças que são amarradas atrás. Não faço ela frente única, porque criança pequena, fica bem complicado ficar uma frente única ali. Ok? Então, nossa peça pra hoje é um maiô para crianças. Bom trabalho!